Eu vou tecer o meu comentário e deixar para vocês, te juro por Deus que eu não me meto mais. O presidente Jair Bolsonaro voltou a confirmar que o horário de verão pode ser retomado caso a maioria da população apoie a medida. Então foi essa a impressão que ele teve lá atrás, na segunda-feira. Agora, o Bolsonaro extinguiu o horário de verão especial em seu primeiro ano de governo, argumentando que não havia benefício econômico. Então ele está fazendo aí uma avaliação para ver o que a população pensa, o que o seu povo pensa. Se a maioria do brasileiro for favorável, então eu volto atrás e decreto novamente, volto a reativar o horário de verão. Seu Bolsonaro, atarantado, o senhor certamente erra sempre. Por quê? Porque o senhor não tem uma equipe capacitada. O senhor não tem os cientistas ao seu lado para lhe puxar a orelha e dizer, presidente, larga a mão, não é o momento de se fazer isso. Nós estamos dentro de uma crise hídrica. Isso vem já há mais de quatro anos. A ciência falando, olha, vem aí uma seca, vem aí uma estiagem muito severa, então nós precisamos nos prepararmos para isso. Mas o senhor, como não tem assessoria técnica, não tem gente capacitada, então simplesmente o senhor vem com essa atitude politiqueira, e simplesmente ferra o povo. E agora então está aí, eu quero consultar o povo para ver se volta ou não o horário de verão. Eu sei que o senhor vai dizer, olha, a economia não é tão grande assim, é verdade, isso é verdade. Só que, num momento como esse, qualquer economia é muito grande. E num momento como esse, olha, é muito importante para a manutenção dos nossos elevatórios. Gaste-se menos água, gaste-se um pouco menos energia, e certamente nós teríamos aí uma situação talvez diferenciada, com um projeto, logicamente, de socorro, para talvez já ter até mesmo articulado alguma atitude, talvez até mesmo um racionamento, um pequeno racionamento, para não termos aí, talvez até mesmo um corte brusco de energia. Então, errou mais uma vez, porque não tem uma equipe capacitada, só colocou realmente pessoal ideológico e que não tem muita capacidade para poder ajudá-lo a governar. O senhor já é incompetente por natureza, e o senhor tem uma equipe mais incompetente que o senhor. Então, o resultado é isso. Te juro por Deus que eu não falo mais nada, porque essa é a minha opinião, e tenho certeza que ninguém vai mudar, porque eu estou assistindo e estou vendo. Bom dia a vocês, está com vocês aí. Pois não, Chico, você é o dono da opinião agora. Vai lá. Adalena, eu sempre disse aqui que as mudanças têm que acontecerem de acordo com estudos. Se os estudos mostrarem que há um impacto positivo, que há benefícios significativos com horário de verão, estudos técnicos, é isso que o governo tem que fazer. Se os estudos mostram que o impacto não é positivo, pode sim se acabar com o horário de verão, sou favorável ao fim do horário de verão. Porque o que tem que se levar em consideração são os benefícios. Não é o que eu gosto, não é o que você gosta, não é de quem mora na região litorânea, gosta de um dia mais estendido, para que ele aproveite um pouco mais a areia da praia, para caminhar, para circular, para quem gosta de um happy hour com os amigos no final do dia. Não é isso que o governo tem que levar em consideração. Tem que ser informações técnicas. E em 2019, quando o governo Bolsonaro decidiu acabar com o horário de verão, a gente vivia sim uma outra realidade em termos de chuvas. Na questão hídrica, a gente tinha terminado os meses de 2018 com dias com volumes de chuvas consideráveis. Os quatro primeiros de 2019 também registraram volumes de chuvas importantes. Julho também de 2019. Então, era uma realidade diferente. Agora, naquela oportunidade, os estudos, de acordo com o que foi apresentado com o governo, mostravam que os benefícios eram muito pequenos. Não traziam, na verdade, uma alteração muito grande no fim do horário de verão. Então, eu disse, olha, se é isso, eu acho que tem que ser levado em consideração os estudos. E o governo pediu agora novos estudos. O Ministério de Minas e Energia pediu exatamente para saber o que deve se fazer. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Tem que ser baseado em estudos. Ora, eu disse que não ia mais me meter no... Mas, Chico, me desculpe, mas não era isso que tinha acontecido. Agora, os cientistas já previam que nós teríamos aí, os meteorologistas e cientistas já previam que nós teríamos uma estiagem muito séria a partir de 2020, e a situação seria muito grave se nós não tivéssemos um gabinete de crise. E, simplesmente, ele não ouviu isso. Ou eu estou falando besteira, Fernando? Seria sincero aí. Não havia uma... Você que faz, precisando do tempo, não havia uma previsão de que teríamos uma estiagem muito grande? É que ele é desinformado. É isso que eu quero dizer a você. Então, ele é desinformado. Ele não tem pessoas capacitadas para estarem ao seu lado. Pois não, Fernando? Tinha ou não tinha uma previsão de que realmente havia essa estiagem já anunciada pelo cientista? Por favor. Adalina, essa previsão é antiga, não é de agora. E o Brasil, infelizmente, enfrenta ao longo desses anos aí situações bastante complicadas. É claro que foi se agravando ao longo do tempo em função dessa mesma condição, mas isso já era alertado por muita gente há muito tempo antes. É isso aí. É isso que eu queria deixar bem claro, porque não foi uma coisa, não. Ele tomou atitude. Quando estava tudo bem, os reservatórios estavam... Mentira, os reservatórios estão fora do limite há muito tempo, há mais de cinco anos. Quer dizer, era o momento errado para tomar essa posição. Se ele tivesse informações científicas, certamente ele não tomaria essa situação. Luiz Antônio, a sua opinião, por favor. Bom, Madalena, você está certo na sua colocação, porque um governo não pode se basear para tomar uma decisão técnica. Olha, choveu nos últimos quatro meses, então vamos... Porque não foi a suspensão. Se fosse esse o raciocínio, olha, choveu esse ano, esse ano não será tomada essa decisão. Essa decisão será avaliada anualmente. Não, extinguiu-se o horário de verão. O Bolsonaro age para fazer média para os seus. Ele não governa para o país. Ele não toma decisões técnicas. Tem o caso da vacina que a gente vai comentar daqui a pouco, é mais um, né? Aí também, Madalena, tanto é que ontem, na live, o que ele disse? Olha, nós estamos avaliando frente à crise hídrica, ao setor energético e tal. Não, eu vou consultar a população. O que a população achar? Não é assim, seu Bolsonaro. Eu sempre disse aqui nesse programa, o horário de verão, ele não é tomado porque algumas pessoas gostam, quem mora na praia adora, não é por isso. Ou ele tem que ser tirado porque algumas pessoas não gostam. ele é, sempre foi, uma decisão técnica. E é evidente que a retirada desse mecanismo em 2019 foi um equívoco, porque, como o Fernando colocou, a ciência, os institutos especializados, têm um cronograma, têm estudos, têm previsão de como vai se comportar a questão do regime de chuvas nos próximos anos. E a perspectiva não é boa, não é animadora. Então, é evidente que a decisão não foi técnica, a decisão foi para fazer média, e agora o retorno, me parece que é uma necessidade, e o presidente tenta encontrar uma outra justificativa. Num país com crise hídrica, e o presidente pede para a gente apagar um bico de luz, Madalena, é sinal de que qualquer ganho ao sistema é bem-vindo, porque a população está pagando caro. Então, se um horário de verão permite uma economia geral de 1,5%, 2%, no horário de pico, de 4% a 5%, é mais do que necessário. Vai ter que recuar novamente da sua decisão e parar de enganar, embromar e se basear em decisão técnica. Eu continuo contra o horário de verão e eu vou explicar por quê. O horário de verão funciona muito bem quando você está longe do Equador, você tem as quatro estações do ano muito bem definidas. No Brasil, a gente está muito perto do Equador, e essa diferença é muito pequena. Quando o Bolsonaro mandou cancelar o horário de verão, a diferença de economia estava abaixo de 0,5%. E foi feito um estudo na época mostrando que os acidentes, a desatenção quando havia mudança, acabava não compensando. Isso pode ser realmente... Você falou que qualquer economia seria bem-vinda, se houver um novo estudo mostrando que isso realmente está tão crítico que pode haver uma mudança, eu até aceitaria. Agora, eu queria colocar que no exterior estão tentando acabar com o horário de verão. E o problema não é o horário de verão em si, mas é a ida para ele e a volta para ele. Aquelas semanas onde há mudança causa muito problema. Alguns estados, nos Estados Unidos, estão pensando em ficar no horário de verão o tempo inteiro, praticamente mudar de fuso. E se a questão realmente for levada para o povo para ser decidido, a gente deve lembrar que quando ele fez essa pergunta e decidiu acabar com o horário de verão, dois terços da população brasileira eram contra o horário de verão. Ele, num primeiro momento de governo, querendo ser um pouco mais populista, ele adotou aquilo que a população queria. Mas vou ao encontro do que o Chico falou. Vamos estudar. E se a gente fez alguma bobagem, sempre é tempo de corrigir. Porque quem deve determinar isso são os estudos e a ciência. É isto aí. Um abraço a vocês que deram as suas opiniões e estimulamos esta visão crítica. Então, é exatamente isso que nós estamos fazendo. Estimulando a sua visão crítica. Agora, o horário de verão vai voltar ou não? Agora, parece que entre hoje, sexta-feira e amanhã, sábado, o presidente da República deve tomar uma decisão. Talvez ouvindo pessoas que tenham alguma capacidade. Porque as pessoas que estão ao lado dele são realmente totalmente incapazes, porque são nada mais do que ideológicos. E não coloca lá cientistas, técnicos. Coloca pessoas ideológicas. E isso é lamentável para um país.